Vindo da balada, do campo limpo Eu tô na área, firmeza, tá limpo Vou ler resposta mano, tudo firmão Tirei uma onda aí, uma curtição Do ponteiro do relógio, quatro e meia, tá marcando Fim de balada, eu vou voltar pra casa andando De tênis, calça, jeans, corrente, bombeta Emblema do meu Santos, estampado na jaqueta Na fé, na paz, eu sigo meu caminho Eu tô com Deus, ladrão, só tô sozinho Mas daqui pra casa, é grande a caminhada Eu vou cortar por dentro, pois conheço a quebrada Filhando meu caminho, cortando pelo capela Andando com cuidado e com cautela Lembrando da zen na mente, eu fico apreensivo Pois na quebrada eu já perdi uma pá de amigo Lembreus dos mano que morreu, perto do IP O gringo e o vabá, quando volta, bom do rolê E aê, vamos esquecer, truta, isso é passado Numa falta de sorte, trombar os caras errados Tiveram um final triste, infeliz Sua alma está no céu, seu corpo no sol, Luiz Aê, Gero, liga só no país fundo, dominó Tem que jogar os jogos, sem dor, sem dó Mas aí deixa quieto, vou mudar o pensamento Me sentindo acuado com esse mau pressentimento Na fé, eu vou que vou, na fúria e pá Filhando da ira dos programados pra matar Balada louca, truta, passa um plano Rolê cabuloso, sem boi pra fulano Balada louca, truta, passa um plano Só cachorro louco na área trincando Sereno que cai, a desconfiança aumenta A noite é sinistra, macabra, é tensa O maluquinho vem na minha direção Eu tenho um bobojaco, nove na mão Intuição, é foda, não falha, é seta Vou me esquivar, eu vou sair da reta É melhor prevenir, do que remediar Jardim e Thomas vacilou, é foda Poste está precipitado, sei lá Quem sabe mais a noite é traiçoeira com surpresa Maltade! Tô seguindo o rolê, com pré-exposição Na fúria, ligeiro, pois aqui é a lei do cão De longe eu tô ganhando, vai pra cá me chegando Vagão de canto pra pote, caniladronegui pro canto Uma geral nervosa, puxar a capibara Se fuder o coxinha no DBC não consta assim Ai, bequinho do caralho, sai vazado Outra boca eu te trombava, se lol cê vai pro saco Pela horde, não me deixe o abalar Pois esses filhos da puta só querem humilhar Mas o Zé Grande mantém minha mente Nada como o dia de amanhã Aqui se faz, aqui se paga Ditado popular, justiça tarda, mas não falha Tô chegando na minha quebrada Já de capela ladrão, eu tô em casa Sem palavras, Kleber, passe um plano Rolê cabuloso, sem boi pra fulano Agradeço a luz Você me guia, obrigado senhor Meu Deus, por mais um dia Guerreiro como sempre, na fúria Parceiro, ideia de rocha na área No gueto No próximo rolê, eu vou traçar o plano envolvido na fule Gente, eu e meus mano Balada louca, truta, não esquece No próximo rolê, a rima prossegue Balada louca, truta, passa o plano Rolê cabuloso, sem boi pra fulano Balada louca, truta, passa o plano Só cachorro louco na área tricando Balada louca, truta, passa o plano Rolê cabuloso, sem boi pra fulano Balada louca, truta, passa o plano Só cachorro louco na área tricando Batindo pra arrebento Semeio termo, ditando as próprias regras A favor do gueto Contra a constituição, político vacilão Aí, não leva uma Na rima eu tenho dom O rolo com pressão, sei blá 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 Sei talvez, código urbano Aê, a bola tá fez Então fica piando, se não segura a banca Aqui só quem é A banca é responsa, sente o peso na levada Estério, na caixa O DJ Kiko tá no tala, regaçando na parada Pegada envolvente, só manos competente Estilo Hollywood contra seus oponentes Maluco, sai da reta Eu vi, foi pra regaço Disposto na febre, num momento apropriado Predador, insaciável, perelite, revogado Ditando pro sistema, subraça É embaçado